E no nosso quadro Dica Nobre de hoje, nós vamos mostrar pra vocês essa nova loja que está aqui de portas abertas, ampla, na Avenida dos Holandeses, no Calhau, que é a expansão das bolsas. E por falar em bolsa, também nós vamos mostrar a nova coleção da Philippe Clay, que chegou aqui na expansão das bolsas. Além de malas, decoração e muito mais. Hoje eu vou apresentar essa loja pra vocês. E pra começar, eu já escolhi uma bolsa da coleção da Philippe Clay, que chegou aqui, olha só, já combina com o meu look. É uma bolsa bem grande, do jeito que eu gosto, que você pode usar pra muitas coisas. Além dessa bolsa que eu mostrei, que é da coleção da Philippe Clay, nós vamos aqui mostrar pra vocês também a coleção da Smart Bag, que sempre tem novidades. É uma bolsa totalmente em couro e você encontra aqui na expansão das bolsas. Vou mostrar pra vocês a coleção de malas. A gente sabe que o Covid já está em queda e que você já pode também estar se preparando para as viagens. E vocês vão encontrar na expansão das bolsas coleções de três malas de vários tamanhos e, inclusive, as malas de bordo. São muitas opções que vocês podem encontrar na expansão das bolsas que fica localizada na Avenida dos Holandeses, no Calhau. E a expansão das bolsas também tem novidades. É a parte de decoração. A loja fica localizada no Holanda Center, aqui na Avenida dos Holandeses, no Calhau. Só falta você vir visitar. A loja está ampla, aguardando você. Eu amo essa loja de paixão e eu quero chamar as mulheres elegantes de São Luís do Maranhão que venham comparecer, venham conferir o que eu vou falar. Porque é o seguinte, a Felipe Clay, nós estamos com o valor mais abaixo, acessível. Olha, a dona Iara já fez a propaganda aqui da Felipe Clay, como a gente falou, a coleção está belíssima e agora vamos fazer um pouquinho da propaganda que é a outra marca que eles vendem aqui, que é a Smart Bag, toda em couro. Olha, eu tenho dessas bolsas há mais de dois anos, três anos e elas estão novas em folha. Por quê? É o material, é o material que realmente não acaba. Você pode comprar sem medo. E agora nós vamos conversar com a Monique Alves, que é colaboradora aqui da Expansão das Bolsas e ela vai falar de um presentão aí pra vocês. Inclusive, já estou usando eu e ela ali. Fala aí, quem comprar uma Smart Bag? Nós estamos com uma super promoção aqui na Expansão das Bolsas, que é da linha Smart Bag, que ela é totalmente em couro. E na compra de uma Smart Bag, você leva um óculos de brinde, assim como esses que elas estão usando e nós temos várias opções de modelos, de cores, tudo disponível para vocês. E vamos agora falar, quem for comprar aqui uma Smart Bag ou qualquer uma, peça aqui da loja, qual a facilidade para o pagamento? Ó, pagando à vista, nós temos 10% de desconto e se a compra for no cartão de crédito, a gente parcela a partir de R$ 200,00 até por 10 vezes sem juros. Então, a informação está dada. Você pode, então, comprar aqui na Expansão das Bolsas com 10% de desconto à vista e parcelar a partir de R$ 200,00 em até 10 vezes no seu cartão de crédito. E comprando uma Smart Bag, você ainda vai ganhar um óculos assim como esse. Então, venha conferir!